Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo entrevista coletiva sobre a reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A reunião terminou agora há pouco em Fortaleza e teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Foram anunciadas ações para combater a estiagem que atinge o semiárido. Entre as medidas anunciadas na reunião da Sudene, haverá um reforço na distribuição de água em Caminões Pipa, construção de cisternas e perfuração de poços. Agricultores de municípios em situação de emergência decretada vão ter 10 anos para pagar dívidas do crédito rural contraídas entre 2012 e 2014 e só começarão a pagar em 2016. Ficam e fazem as perguntas. Ok? Vamos lá, meu amigo aqui. Sérgio Souza, do Diário Nordeste, e eu estou representando o lado esquerdo da equipe de jornalistas aqui. Esquerdo? Direito. Enfim, esse lado de cá. Bom, então, a gente tem umas perguntas aqui para fazer. Inicialmente, não conta como pergunta, só queria esclarecimento sobre esse valor dos 9 bilhões, se são 9 bilhões a mais ou se chega a 9 bilhões com as novas medidas? São 9 bilhões a mais. A mais. Então, soma-se os 9 bilhões com 7,6 bilhões. Correto. Ok. É importante destacar que esses 7,6 bilhões que nós anunciamos dos investimentos já realizados, eles, naquela rubrica de ações estruturantes, ali está computado os investimentos do Água para Todos e os investimentos do Parque, oferta d'água do Ministério da Integração Nacional. O valor pode ser ainda maior do que esse, se aí também forem contabilizados os investimentos que são feitos pela Funasa e pelo Ministério das Cidades. Nós estamos procurando agregar todos esses números para que a gente possa, numa próxima rodada de balanço das ações de convivência ou de enfrentamento dos efeitos da estiagem, a gente apresentar números, digamos assim, globais, integrais, envolvendo todas as áreas do governo. Os grandes números, crédito emergencial, aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões de reais, as ações emergenciais, que são os valores do Garantia Safra, Bursa Estiagem, Operação Carro-Pipa, recursos que foram transferidos para a recuperação e instalação de poços, esses são os grandes números, e os investimentos em ações estruturantes, que são as barragens, que eu me referi, nós temos uma carteira no PAC, nós estamos agregando, em termos de reservação de água no Nordeste, mais de 7 bilhões de metros cúbicos. Nós temos hoje, já entregues, 600 milhões, temos 1 bilhão e 100 que estão em execução, e os outros estão em processo de licitação ou em ação preparatória. Portanto, são obras de caráter estruturante para aumentar a reservação e obras também de distribuição de água, que são as obras dos canais e das adutoras. Certo. Então, deixa eu fazer aqui as duas perguntas que a gente elaborou. Só uma dúvida, esse 7,6 bilhões já foi todo investido? Já foi todo pago, desembolsado. Certo. Então, para o governador Cid Gomes, a gente queria saber se as medidas que foram anunciadas hoje pela presidente Dilma, elas, de fato, contemplam todas as reivindicações dos governadores do Nordeste. E se falta algo, vou fazer duas e o senhor responderia depois, pode ser assim, logo as duas. Eu faço logo as duas perguntas, aí eu só responderia. Se fica faltando algo ainda, e o que estaria faltando, e o que é que vem para o Ceará. E eu queria saber também, a presidenta falou que precisa do apoio dos governadores, principalmente nessa questão de logística, na questão da cabotagem, de fornecer através dos portos a cabotagem para a distribuição do milho e afins. Queria saber se isso foi fechado entre os governadores durante a reunião. Ok. Bom, eu, além, obviamente, do cotidiano aqui, eu costumo andar sempre no interior e ouço das pessoas as reivindicações, além disso, que é a minha rotina, eu fiz, a semana passada, uma reunião que durou cerca de sete horas com os diversos setores da produção primária no estado do Ceará. Trabalhadores, e nos trabalhadores sindicatos, o movimento do Sem Terra, foi convidada a FETRAF, enfim, todas as entidades que congregam trabalhadores, a FAEC, que é a Federação da Agricultura, que congrega empresários, todas as áreas de governo que tratam de ou de apoio ao pequeno produtor rural ou vinculado a recursos hídricos. E, nessa reunião, nós procuramos destrinchar o que foi feito aqui de forma muito competente e sintética pelo ministro Fernando Bezerra, de todas as áreas demandadas, nós fizemos ao longo dessas sete horas. Das reivindicações daqui, respondendo a sua primeira pergunta, praticamente todas foram atendidas, e atendidas num grau de intensidade até maior do que o que nós devonávamos. Para não ficar só na tese, vou dar um exemplo concreto. Nós pedíamos que não houvesse solução de continuidade no programa Garantia Safra. O que quer dizer isso na prática? Iria acabar agora em março, já em alguns municípios, e o Garantia Safra de 2013 só deve começar a ter o pagamento em julho, agosto. Julho? É, normalmente seria julho, agosto. Então, a nossa demanda é que não houvesse solução de continuidade. Foi assegurado pela presidenta e pelo ministro que haverá o pagamento enquanto perdurar o efeito da seca. Isso tranquiliza muito o grande público, nós estamos falando no Ceará, de cerca de 400 mil famílias que são beneficiárias desses dois programas, o Garantia Safra e o Bolsa Estiagem. Então, repito, foi atendido pela presidenta para além do que nós demandávamos. A grande questão que afligia no balanço, muita queixa, muita reclamação de irregularidade, de prestação descontinuada do serviço, de indisponibilidade do milho, essa era, você vê, apresentada por trabalhadores rurais como a principal preocupação. Você vê como as coisas evoluíram nesse aspecto. Antigamente se falava de água, de comida para as pessoas, hoje se fala de comida como preocupação, de comida para rebanho. E a nossa demanda, nós fizemos isso e todo o tempo conversando, e apresentamos a sugestão, obviamente não foi descoberta de ovo de Colombo, certamente outros devem ter apresentado também, que esse milho pudesse ser trazido dos centros produtores, centro-oeste e sul do país, de navio. Porque um navio de 50 mil toneladas traz o equivalente a 1.300 caminhões. Imagine 1.300 caminhões enfileirados. Um navio, um só navio consegue trazer tudo isso. E no momento em que foi apresentada, houve um retorno do ministro, da ministra Gleis também, que é ministra da Casa Civil, que entrou nessa questão, o ministro Leônidas se envolveu pessoalmente também, e eles perguntaram, já antecipadamente, se os estados poderiam assumir a responsabilidade da distribuição. Que aí eu entro na sua segunda questão, ampassando, depois volto para as outras, se ficou faltando alguma coisa. Eu, ontem mesmo, a partir do momento em que se colocava isso como uma possibilidade, não estava nem acertada ainda, porque, repito, foi surpreendente para mim o elenco de medidas anunciadas pela presidenta, mas eu, já que tinha assumido o risco, a responsabilidade de fazer a distribuição, ontem chamei diversos envolvidos, fiquei reunido até, acho que, 9 horas da noite, para que a gente montasse o que eu estou chamando aqui de uma operação de guerra, de maneira que esse milho seja distribuído o mais rápido possível, de todas as formas, de carro, de caminhão, de navio, navio não vai ser o caso, vai chegar aqui, mas de trem vamos usar composições. Tanto na linha sul, que atende a diversos polos regionais, o ramal sul atende a Baturité, atende a Quixadá, atende a Quixaramubim, atende a Senador Pompeu, atende a Copiara, atende a Iguatu, atende a Lavras, atende a Aurora, atende a Missão Velha, atende a Juazeiro, chega até o Crato. E o ramal norte atende a Umirim, atende a Itapipoca, atende a Sobral, atende a Crateus, para falar nos maiores centros. E os locais que não passam linha de ferro, é claro, tem centros regionais, está o A, é um, Morada Nova, Limoeiro, Russas, Boa Viagem, esses aí a gente fará ou caminhão direto ou um misto de trem e caminhão, de maneira que nós já tratamos de armazenagem, eu vi detalhe por detalhe. Como o meu navio vai ancorar, perguntei em qual berço, nós, o Porto do Pecém oferece, embora não seja um porto tradicionalmente granelheiro, mas ele oferece, tem as condições, tem lá um equipamento que chama grebe, tem uma moega, e isso vai distribuindo em caminhões, vamos precisar de dez, fiz as contas de tudo, dez caminhões desse bitrem, que vão ficar transportando do berço até, vamos fazer dois depósitos, um dentro do porto, o outro já fora do porto, com esses armazéns que são infláveis, que têm capacidade de 25 mil toneladas de milho, de maneira que nós estamos preparados para assumir esse papel. E, voltando para a questão, de novo, quando chegar o navio. Deve chegar. Amanhã vai ter uma reunião lá em Brasília, o secretário Nelson Martins está indo, já está comprado 340 mil toneladas. Vamos comprar 340 mil toneladas, que é o suficiente, desculpe, há dois meses, abril e maio, e parte disso está contabilizado aí cerca de 49 mil, se não me engano, pelo que eu vi lá na distribuição, 49 mil viriam por Ceará, para o porto do Pecém. A partir daí começa a nossa responsabilidade. E eu estou envolvido pessoalmente e fiquei ali muitas vezes tranquilizando a presidenta. A presidenta insegura se os estados teriam capacidade de cumprir esse papel. E eu disse, pode ter certeza que a gente faz e tal. Obviamente, nessa reunião amanhã, vamos trocar experiências. Eu acho que o esquema do Ceará é um esquema que pode se tornar uma boa referência, porque nós estudamos e envolvemos muita gente, gente de porto, gente de ferrovia, gente de rodoviária, a própria Conab, que, bem ou mal, tem uma experiência. Então, eu tenho tranquilidade de dizer que a gente vai poder fazer bem isso aqui no Estado do Ceará. E vamos... Não, o mesmo consenso, os estados todos se comprometeram? Aí eu não posso dizer, mas acho que sim. Na lógica de que quem cala consente, ficou dito lá que o governo federal faria a entrega nos portos e os estados assumiriam a distribuição. Agora, vejam bem, a gente pedia para o milho ser vendido por recurso e para a Conab. A presidenta deu mais, ela deu para os estados, está dando para os estados o milho, a renda vai ficar para os estados. Obviamente, como o Estado não vai querer esse dinheiro, se não para essa área mesmo, isso vai ter um retorno em volumoso. O rebanho, que seja bovino, equino, caprino, ele precisa do energético, o milho é um bom fornecedor, e precisa também de pastagem, para fazer, enfim, fazer volume, por isso chama volumoso. Então, nós vamos, aí nós estamos também em cooperação com o Ministério, pedindo aí umas áreas que possam fazer irrigação, para que a gente centralize nelas produção de volumosos, e vamos ver políticas aí de incentivo a pequenos para que eles também possam produzir volumosos. no que toca a questão do crédito, foi visto também, nós pedimos ampliar o crédito, a presidência anunciou, a presidência anunciou mais de 350 milhões de crédito. Renegociação das dívidas, tinha pedido para o ano que vem, para o pequeno já foi feito até 2016, para o médio e grande, e que estava adiplente, é importante que a gente diga isso, porque isso não pode, nem eu defendo, que seca seja argumento para quem não paga as contas, ficar sem pagar, está certo? Para quem é velhaco, na palavra popular, não pagar mais as coisas. Então, quem estava adiplente até o início da seca, isso é mensurado, 31 de dezembro de 2011, mesmo grande, vai ter a prorrogação das suas dívidas vincendas até final de 2014, e o estoque fazer em 10 anos, com juros subsidiados, e para o pequeno, 80% de rebate, até 2016, sem pagar, depois renegocia em 10 anos, com 80% de rebate. Quer dizer, quem tomou 100, não vai pagar nada esse ano, não vai pagar nada o ano que vem, não vai pagar nada em 2016, em 2015, e em 2016, essa dívida será parcelada, vira 20, e será parcelada em 10 anos. A dívida de 100 vira 20, e será parcelada em 10 anos. Então, foi, repito, muito mais do que nós demandamos da presidente nessa área de crédito. Tem outras coisas, o ministro certamente vai ter a oportunidade de falar. Mas, para complementar a pergunta, o que é que ficou como reivindicação ainda do que não foi atendido, e que ela levou, até porque os ministros não estavam aqui das duas áreas em que foram colocadas. Um é relativo a um aporte de capital para as empresas de água, as empresas de água, as empresas públicas de água. E eu citei o exemplo de Quiterianópolis. Quiterianópolis é uma cidade aqui dos Inhamuns, que tem 7 mil habitantes, e ela é abastecida pela Cagéssica. O açude manancial secou, a cidade inteira está sendo abastecida por carro-pipa, então, a Cagéssica não está recebendo conta e está tendo um gasto muito mais do que o normal com atendimento de carro-pipa. Portanto, as empresas estão passando por uma situação difícil e com tendência de se agravar daqui para frente. Então, foi pedido um aporte de capital para as empresas que a presidenta ficou de estudar com a área da fazenda. E foi pedido também... A desoneração do Piscofins. A desoneração do Piscofins, que eu acho que ela, muito corretamente, remeteu para um segundo momento, a partir de uma política efetiva que trate toda a questão tributária nacional, mas que esteja vinculada à redução da tarifa, como já fez com a energia elétrica. E demandamos, nessa linha de... A grande preocupação, produção de volumoso, acho que esse passa a ser o nosso maior desafio agora do Ceará, com a regularização do fornecimento de milho, a ampliação do horário... Reservado. Com tarifa diferenciada rural. É aquela tarifa verde da Coelcio. As companhias de ratificação, atualmente, de 9h30 a 6h da manhã, a energia é 30% do valor normal, horários fora desse intervalo. Foi pedido, então, a prorrogação desse horário para até o meio-dia, principalmente para pequenos produtores, porque o grande tem condição de fazer na madrugada. Ele bota lá um timer e isso funciona. Pivôs centrais funcionam de madrugada com a tarifa baixa. Agora, o pequeno, é complicado para ele acordar de madrugada, sair à noite, desligar, ligar a bomba e tal. Então, pedimos que o turno da manhã pudesse também ser para o pequeno produtor, utilizado com a tarifa diferenciada. Ela ficou de levar o pedido ao Ministério das Minas e Energias. Foi uma demanda apresentada, a desoneração do pisco-fins. As companhias de água pagam pisco-fins. Só para ter uma ideia, no Ceará, isso significa mais ou menos 41 milhões de reais por ano. é o que a KGS recolhe de pisco-fins. Quem é a esquerda ou está a direita? Quem organiza aí? Estão aqui. O governador acabou de falar, nós vamos, sim, atender. A presidenta tem uma preocupação de que a sessão da área não seja feita a particulares, porque isso descumpriria toda a legislação vigente. Mas vamos estudar uma fórmula que a sessão possa ser feita ao governo estadual e o governo estadual abre essa área para um prazo determinado. Está se discutindo o prazo entre três e cinco anos, para que durante esse período se possa fazer a produção de volumoso, produção de forragem irrigada nessas áreas ociosas. Eu quero aqui lembrar que não é só a área ociosa. A área ociosa veio a partir de uma situação muito própria aqui do Ceará. Mas, por exemplo, em Pernambuco, o governo do Estado já está produzindo palha de milho em áreas irrigadas. Lá no projeto Bebedouro já tem 260 hectares produzindo palha de milho. Em 45 dias já está cortando. Esse sábado, o secretário Ranilson Ramos esteve lá já vendo o primeiro corte de milho, de palha de milho irrigada para abastecer a bacia leiteira da região do Araripe. Então, é um pleito que foi feito, enfim, a demanda foi área irrigada para poder ceder e produzir forragem irrigada. E a proposta do governo, que a presidenta já falou e verbalizou, é incluir isso no plano safra empresarial do agronegócio e no plano safra da agricultura familiar. Ou seja, o governo vai ter instrumentos de compra de forragem para atender aos criadores do Nordeste. Então, a gente vai poder ter uma política, digamos, de garantia alimentar para os animais, que ainda não se tem. E aí vai se discutir investimentos muito mais estruturantes. Nós não temos estrutura de armazenagem, a Conab não tem uma estrutura de armazenagem aqui no Nordeste. É preciso investir em armazenagem, é preciso investir em silagem, em fenagem, para que a gente possa ter alimento para sustentar o nosso rebanho quando dá ocorrência da estiagem. Eu acho que a gente caminhou bem nesses últimos anos do ponto de vista da garantia hídrica, está se fazendo cada vez mais e mais investimentos na área hídrica. Eu dei o exemplo no PAC-1, foram alocados, no orçamento do PAC, 10 bilhões. No PAC-2, foram 25 bilhões, mostrando, portanto, o esforço do governo federal de poder ampliar não só a reservação, quanto a distribuição. Caminhamos muito bem do ponto de vista da proteção social, os diversos programas de distribuição de renda do governo federal dá essa face nova à seca. Você não vê as pessoas passando necessidade do ponto de vista de fome para poder se manterem. As políticas de distribuição de renda, seja garantia safra, bolsa de estiagem, Bolsa Família, Brasil Carinhoso, uma série de programas sociais, já dá uma característica diferente a essa seca, que é a mais severa dos últimos 50 anos. Onde é que a seca está mostrando que a gente não avançou? Não avançamos naquilo que diz respeito à sustentabilidade dos rebanhos. Na medida que a gente pegou dois anos secos, a gente viu que é preciso fazer muita coisa ainda do ponto de vista de dar sustentabilidade, sobretudo no que diz respeito aos nossos arranjos produtivos. No caso, a produção de leite, a Capri Novinocultura, que nós precisamos repensar as nossas políticas públicas para que a gente possa dar as condições adequadas da convivência com esses fenômenos recorrentes. Gente, a última pergunta vai ser do colega lá que já tinha pedido. Bruno Bogostiã, do Estado de São Paulo. São duas perguntas. A primeira é uma preocupação local, principalmente de alguns parlamentares da região, sobre a possibilidade de transferência do Denox para Brasília. Alguns parlamentares dizem que essa é uma preocupação mais do ministro do que uma preocupação local do governo. A outra pergunta, o governador falou que as reivindicações foram atendidas até em grau de intensidade maior. O governo de Pernambuco relata que o governador Eduardo Campos ainda tem uma preocupação de que a base econômica da região está desprotegida e de que é preciso fazer políticas públicas e obras de infraestrutura para proteger a base econômica. Aparentemente, pelo que ele coloca, ainda não está claro um processo de recomposição da economia no Nordeste para evitar efeitos da seca na economia. Então, nem todos os governadores, aparentemente, ficaram satisfeitos. Qual foi o clima da reunião nesse sentido? Bom, começar pelo Denox. Na realidade, nós realizamos, no ano passado, as conferências estaduais e macro-regionais sobre a nova política nacional de desenvolvimento regional. Foi a primeira vez que se promoveu um intenso debate sobre políticas de desenvolvimento regional. Mais de 10 mil pessoas participaram dessas conferências. Elas ocorreram aqui em Fortaleza, em Recife, Salvador, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Teresina. No contexto desse debate, surgiram diversas propostas. Uma delas é no sentido de aclarar as atribuições da Codevasf e do Denox. São órgãos que têm atribuições que, às vezes, se sobrepõem. Então, uma das propostas era que o Denox pudesse ser uma empresa voltada só para a infraestrutura hídrica, barramento, obras hídricas, perfuração de poços, adutoras, etc. E a outra proposta é que a Codevasf, nesse esforço de evitar as sobreposições, pudesse ser a empresa encarregada da irrigação e da drenagem. Havia proposta também de dar um caráter nacional de atuação, tanto o Denox quanto a Codevasf. E, no meio dessas propostas, a possibilidade de também a sede do Denox em Fortaleza ser levada para Brasília. Então, foi dentro desse contexto, não tem uma proposta do Ministério, não tem uma proposta do Governo Federal. São sugestões que surgiram no âmbito do debate, no âmbito da discussão que foi travada durante a conferência. E nós finalizamos esse processo de debate no início desse mês, lá em Brasília, encerrando a Conferência Nacional. A presidenta deu um prazo de 180 dias, diversas equipes, diversos ministérios vão estar reunidos para que, em seis meses, ela possa apresentar a segunda PNDR. A primeira foi feita durante o governo do presidente Lula. Na época, o ministro Ciro Gomes era o ministro da Integração Nacional. E nós vamos ter a oportunidade agora de poder editar a segunda PNDR. Portanto, surgiu esse comentário dentro desse contexto do debate. Em relação às colocações do governador de Pernambuco, durante a reunião, o governador fez uma série de considerações, mas uma delas foi o reconhecimento das ações que estavam sendo adotadas pelo governo federal, que, em boa parte, está atendendo às expectativas, não só dos governadores, mas também dos prefeitos e dos setores que representam as atividades produtivas do Nordeste. Agora, uma coisa é fato, essa seca causou prejuízos muito grandes. O Etene, aqui, ligado ao Banco do Nordeste, estima o prejuízo para a agropecuária do Nordeste da ordem de mais de 16 bilhões de reais. Isso vai demandar tempo. Nós não vamos nos recuperar dos prejuízos dessa seca, digamos, de um ano para outro. Eu me reuni, semana passada, com os representantes da indústria de leite do Nordeste. Isso é para dar um exemplo. Se não for feito nada, do ponto de vista de novos instrumentos ou novos mecanismos, você, para recompor a produção de leite no Nordeste, pode levar de 15 a 20 anos. Mas é evidente que nós não vamos aceitar isso. Nós queremos recompor a produção de leite do Nordeste nos próximos cinco anos. E é por isso que o governo federal está todo mobilizado para ver que medidas são essas que a gente precisa fazer para recompor. Eu posso dar aqui o número que está na minha cabeça, que é o número de Pernambuco. A produção de leite caiu 72%. Então, acho que o governador quis traduzir isso. São desafios grandes que nós temos pela frente, o governo federal está consciente, e nós estamos tomando as medidas, depois de analisadas, refletidas, e essa reunião de hoje foi muito rica, com muitas sugestões, muitas contribuições feitas pelos governadores, e que agora o governo federal vai trabalhar para que a gente possa ir, na medida do possível, e ampliando o alcance das medidas, para que a gente possa cumprir aquilo que a presidenta Dilma tem reiterado. Essa seca não vai puxar o Nordeste para trás. Nós temos o compromisso de manter o Nordeste crescendo mais do que a média brasileira. Já foi assim o ano passado. O Ceará foi o estado que mais cresceu no Nordeste, depois a Bahia, depois Pernambuco, então todos cresceram mais do que o Brasil, mesmo com a seca, porque também é preciso contextualizar os números. O setor primário no Nordeste não tem uma representação muito expressiva quando se fala de PIB. Eu posso falar por Pernambuco, não sei aqui no Ceará. E a 7%? Pernambuco é menos de 7%. Então, o problema social, ele é grave porque atinge 10 milhões de pessoas que estão diretamente ou indiretamente sendo atingidos pela seca. Mas hoje o setor primário no Nordeste não representa, não tem um peso tão importante na sua economia, na arrecadação de impostos, na receita do Estado. Eu posso até dizer que as receitas dos Estados nesse primeiro trimestre é maior do que o ano passado, mas por outras circunstâncias, por outras razões. A economia do Nordeste está muito mais diversificada, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos um problema e um desafio. Então, nós vamos enfrentar esse desafio de recompor as atividades produtivas no semiárido nordestino. O governador, o senhor, vamos perguntar por isso. Gente, vamos... O que é o que é do Nordeste? O Nordeste é o que é do Nordeste. Nordeste, o que é sobre o Denox? Eu sou daqueles que defendem a política do cada qual no seu quadrado. Eu acho que ter dois órgãos fazendo a mesma coisa, concomitantemente, muito próximo um do outro, não é bom. Você não... Enfim, não rende e não somos esforço. Então, eu, por várias vezes, já pessoalmente, disse ao ministro Fernando Bezerra, como sugestão pessoal de que quem faz melhor uma coisa devia ficar com 100% daquela coisa. Então, penso eu que a CODEVASF, ela faz muito melhor, não sei se por desconhecimento, mas as informações que eu tenho são essas, faz muito melhor a administração de áreas irrigadas do que o Denox. E o Denox tem uma tradição e faz muito melhor obras hídricas do que a CODEVASF. E acho também que com essa questão toda, processo de urbanização, de uso mais intensivo dos nossos recursos naturais, aquecimento global, etc., 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 demanda por água não é mais só do Nordeste. Tem regiões do Sul que têm problemas desafiadores, tem várias regiões do Centro-Oeste que têm problemas desafiadores, e, portanto, um órgão que tratasse de água devia tratar a nível nacional. Agora, a sede, sei, em Fortaleza ou em Brasília, se me for perguntado, eu prefiro que fique em Fortaleza mesmo. Ainda vou dizer, o BNDES, que é um órgão nacional, fica do Rio, então não tem problema o Denox ficar aqui em Fortaleza. Obrigada, gente, muito obrigada. Você acompanhou ao vivo de Fortaleza a entrevista sobre as novas medidas emergenciais de combate à seca do governo federal. As ações foram anunciadas durante reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Haverá reforço na distribuição de água em caminhões-pipa, construção de cisternas e perfuração de poços. O total de novos recursos federais destinados ao combate aos efeitos da seca chega a R$ 9 bilhões. Segundo o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, até agora o governo já tinha investido R$ 7,6 bilhões em medidas emergenciais de combate à estiagem que castiga o semiárido. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. at 08 Ioan E aí touch up.